Música, para mim, implica em ouvir. Eu percebo, eu também gosto, e vou a concertos, e que durante os concertos, as pessoas são incapazes de ouvir, porque ficam, já pegam aqueles smartphones, e eu percebo pelas luzes, e ficam falando durante um concerto. A minha interpretação é que eles não conseguem ouvir uma música. Gostar ou não, não vem ao caso, mas não conseguem ouvir. Como é que você vê isso, a não audição? Eu acho que nós temos um desto de atenção coletivo. Talvez devêssemos jogar a Ritalina no sistema cantareira, para ver se as pessoas passam a focar. É muito difícil hoje que o foco, que exige uma sinfonia de Mahler, ou uma sinfonia de Beethoven, ou a complexidade do contraponto de Bach. É muito difícil que alguém fique tanto tempo que chegue a anotar as sutilezas da música. Então nós precisamos de mais informação, no sentido de que nós precisamos, no sentido de que as pessoas precisam abastecer. Um dos sintomas do déficit de atenção, como uma problemática, é que você vicia na novidade. O déficit de atenção, entre suas características, está o vício na novidade. Quem sofre desse distúrbio, precisa de novidades. E não armazena nada. E não armazena, porque é viciado nessa espécie de prazer da novidade. É claro que eu estou metaforicamente dizendo que todos estamos sofrendo de déficit de atenção, porque as notícias são muito rápidas. E elas passam muito rapidamente. No mesmo dia que nós temos que combinar uma aposta de um presidente dos Estados Unidos e a morte em acidente de um ministro do Supremo, nós já temos outras questões entrando. É muita informação. Um grande autor que eu admiro, tanto a ele quanto ao filho. Um grande autor, Érico Veríssimo, ao falar da sua imensa obra O Tempo e o Vento, fala de uma moça que foi para o interior do Rio Grande do Sul, na cidade mítica que ele cria na obra O Tempo e o Vento. E ela ouve falar, por exemplo, da questão da morte de Chopin, muitos anos depois da morte. E ela fica tocada por isso. Como é que Chopin morre em Paris e ela só vai saber no interior do Rio Grande do Sul, anos depois? Hoje, na verdade, você sabe imediatamente. E aquela informação imediata que nos chega da morte de uma personagem, como o meu grande guru, Zygmunt Bauman, ela passa e você já precisa de uma outra informação. E aquilo já passou. E aí